Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso curso de Física Básica 1. Essa é a nossa aula 3. Se você não viu as aulas anteriores, veja aí no nosso canal. Nós estamos estudando Cinemática, Forças e Leia de Newton. Eu sou Vitor Hugo e esse aqui é o Newton. Nessa aula nós vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. A definição, quais são movimentos, gráficos e algumas questões. Esse movimento é aquele que é feito com a alteração, a variação da velocidade do corpo ao longo da trajetória. Ou seja, à medida que o objeto se move, a velocidade dele muda. Então se ela muda, nós podemos definir uma taxa de variação. Essa taxa de variação a gente chama de aceleração. A aceleração pela média é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividida pela variação do tempo. O tempo final menos o tempo inicial. E é muito comum a gente usar que o tempo inicial é zero, porque é quando você começa a fazer suas medidas. Mas lembre-se sempre que esse ΔT aqui, que a gente coloca só o T, na verdade é um ΔT. E por isso aqui eu vou ficar mantendo sempre ΔT. Ok? Pronto. E a aceleração escalar instantânea, por que a gente precisa definir isso? Porque a aceleração pode mudar ao longo do tempo. Imagina uma corrida de 100 metros rasos, os corredores, logo no começo, aceleram o máximo que podem, e depois de um tempo eles mantêm uma velocidade aproximadamente constante. E logo depois eles desaceleram até parar. Logo, ao longo da trajetória, a aceleração mudou. Então, instantaneamente, eu tenho valores diferentes de aceleração. A aceleração instantânea, então, é o limite em que ΔT tende a zero da aceleração escalar média. E o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que é feito com aceleração constante. Ou seja, a aceleração instantânea é igual à aceleração escalar média durante o movimento. E nós podemos classificar esse movimento de acordo com o valor da aceleração. O movimento é acelerado quando a velocidade aumenta com o tempo. Já ele é retardado se a velocidade diminuir com o tempo. Certo? E as equações horárias do movimento, nós temos duas. a equação da velocidade, que nós podemos encontrar simplesmente abrindo isso aqui. Certo? O V0 vem para cá somando e ΔT veio antes multiplicando. E a gente tem que V igual a V0 mais a aceleração vezes ΔT. Certo? Já a equação horária da posição é S igual a S0 mais V0 θT mais a θT ao quadrado sobre 2. Ok? E se a gente substituir uma equação na outra, ou seja, se a gente pegar essa equação aqui e substituir na posição, isso aqui, vai ter esse monte de conta aqui para fazer. esse termo ao quadrado e esse termo aqui, você multiplica todo mundo, abre isso aqui, vai ter uma conta enorme, mas você vai ver que isso é um termo simples de se resolver. Então, à medida que você vai somando todo mundo ou subtraindo aqui, você vai obter isso aqui. Então, o 2A passa multiplicando aqui, o menos V0 ao quadrado passa somando, e a gente tem a equação conhecida como equação de Torricelli. Então, lembre-se sempre que para resolver uma questão, você só vai precisar de, no máximo, duas equações. Ou a equação da velocidade, ou a equação da posição, ou a equação de Torricelli. Certo? Porque duas delas juntas formam a outra. Então, no máximo, você usa duas. Pronto, e a classificação gráfica desse movimento? Vamos escrever, vamos montar o gráfico do MRUV. A posição, em função da aceleração, é uma parábola. Ela varia com T ao quadrado, em função do tempo, desculpem. Então, aqui nós temos a posição, em função do tempo. E se o A for positivo, ele é uma parábola dessa forma. Se o A for negativo, ele é uma parábola dessa forma. Ok? E nesse momento, vamos ver aqui, a posição diminui com o tempo. Se a posição diminui com o tempo, isso significa que o objeto está voltando, está indo no sentido contrário ao do eixo. Logo, o movimento é retrógrado. E da mesma forma, aqui, a velocidade dele vai ser zero. Por quê? Porque ele está voltando e depois está indo na direção contrária. Só que, para trocar o movimento, ele tem que parar e girar. Logo, aqui a velocidade tem que ser zero. Então, se ele está vindo nessa direção, aqui ele está desacelerando, certo? E o movimento é retardado, já que a velocidade está aumentando com o tempo. Então, o movimento é acelerado e também é progressivo, porque a posição aumenta com o tempo. A mesma interpretação você pode fazer do outro lado. Nesse caso aqui, primeiro, a posição está aumentando com o tempo. Então, ele é progressivo, mas a velocidade aqui é maior do que zero, mas vai parar. Então, ele é retardado. Ele está parando. Logo depois, ele vai acelerar, ou seja, a velocidade vai começar a aumentar, certo? Em módulo, mas ele é retrógrado. Ele vai andar para trás. Então, a velocidade vai começar a aumentar em módulo, mas ela é negativa. Como a gente pode ver, pelos gráficos da velocidade em função do tempo. Aqui, esses gráficos são equivalentes a esses gráficos aqui. Nesse momento aqui, olha, a velocidade é negativa, como a gente está vendo aqui, até que ela fique igual a zero, que é quando ele para e inverte o sentido do movimento. Então, aqui ele passa a ser positiva. Aqui ele é retardado e retrógrado. Aqui ele é acelerado e progressivo. A mesma coisa nesse caso aqui. Antes, você tem uma velocidade maior do que zero, ou seja, a posição aumenta com o tempo. Aqui a velocidade, a gente vê que é maior do que zero, mas aí ele para e inverte o sentido. Se ele inverte, ele começa a andar para trás. Se ele anda para trás, a velocidade é menor do que zero, negativa. Como a gente vê, ele anda para trás, a posição diminui com o tempo. Ok? Bem, e vamos resolver essa questãozinha aqui do Enem. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento do veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca, a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento do freio. Esse é aquele movimento de... aquele tempo de reação. Ok? E aí, já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço do gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Bem, depois desse texto enorme, vamos ver aqui as dicas do Newton. Ele aqui está muito feliz porque ele sabe resolver essa questão. No primeiro momento, a velocidade é constante. Ele está andando com velocidade constante, viu ali o acidente lá na frente, alguma coisa que ele vai ter que frear. Então, até ele apertar o freio, a velocidade continua constante. Então, a gente já sabe que não pode ser nenhum desses três aqui. Nenhum desses três aqui. Só sobra os dois do lado. A letra B e D. Por outro lado, a gente sabe da equação de Torricelli, está aqui, que o V é uma raiz do ΔS. Isso aqui não é uma raiz, isso aqui é uma reta. Uma raiz cai dessa forma. Até que o V seja zero, que é quando o carro para. Logo, a gente tem a letra D, a resposta. Essa outra questão, da Mackenzie, ou Mackenzie. Um trem de 100 metros de comprimento, com velocidade escalar de 30 metros por segundo, começa a frear com aceleração escalar constante, de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. No instante em que inicia a ultrapassagem de um túnel, esse trem para no momento em que seu último vagão está saindo do túnel. O comprimento do túnel é, aqui o comprimento do túnel é L. Então, vamos ver o que está acontecendo. Quando ele entra aqui, ele começa a frear. E ele só para quando o último vagão sai do túnel. Então, qual foi o comprimento total que o trem percorreu? É só a gente olhar para o vagão da frente, ou para o vagão de trás. Foque em um só. Esse vagão aqui, ele vai ter que andar o túnel todo, e depois vai ter que andar o comprimento dele todo. Então, ele vai andar L mais os 100 metros do trem. Aqui a gente tem, então, o ΔS é L mais 100, a velocidade inicial é 30, V é zero e A é menos 2. É só jogar em Torricelli, resolver a equação, que a gente tem que L é igual a 125 metros. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam aí o nosso canal. Muito obrigado e deixem os seus comentários e as suas dúvidas. E até a próxima aula. E até a próxima aula.